Milhares de professores concentraram-se hoje no Porto para exigir respeito pela profissão numa manifestação que marca o último dia de greve por distritos e que contou com níveis de adesão que, segundo a FEMPROF, estiveram bem acima dos 90%. Para os professores, esta é uma demonstração do descontentamento que dura há décadas. Falta de respeito pelos 44 anos de serviço e terem-me tirado tudo que eu já lutei desde 80. E eu, basta. O nosso Primeiro-Ministro e o nosso Ministro da Educação têm que olhar para nós. Somos uma classe profissional que é preciso lutar para o nosso país, para andarmos para a frente como país. Ensinámos todos os outros, todas as outras professores, todos os outros profissionais passaram por nós. E nós estamos aqui para lutar pelo respeito também por Portugal. O secretário-geral da FEMPROF garantiu que os professores só vão parar de lutar quando o Ministério da Educação responder às suas reivindicações. Se o Governo não percebe isto, o Governo não percebe nada. E por isso é preciso dar dispostas às justas reivindicações. Estes professores que aqui estão não estão aqui porque querem ter privilégios. Estes professores estão aqui porque querem ser despeitados. O Bloco de Esquerda marcou também presença para lembrar que a classe docente está envelhecida e que o Governo estará a afugentar as próximas gerações de professores. Eu lembro que o corpo docente em Portugal está muito envelhecido. Há já muitas reformas e que as novas gerações têm fugido de serem professores porque sabem que as condições são muito difíceis. Há tantos jovens sem professores porque faltam professores em Portugal, não é por causa da greve. A greve por distritos arrancou a 16 de janeiro e terminou hoje no Porto. No próximo sábado, professores e funcionários das escolas voltam a participar em mais uma manifestação nacional a realizar-se em Lisboa.